Hoje temos cá o livro Faz o Curso na Maior, que propõe que estudes o mínimo e gozes o máximo. Vamos falar com os autores Nuno Ferreira e Bruno Caldeira. Olá, tudo bem? Bem-vindo. Vão-te para lhe manter mais palmas? Obrigado, obrigado. Olha, em primeiro lugar sejam bem-vindos, depois estarem ali atrás a gozarem comigo. A gozarem comigo, a dizerem que eu gosto do segredo. Hã? Mas eu vou-te para vos tratar bem, porque o vosso livro até está interessante, está muito giro. Está bem organizado, está super fácil de ler, portanto, meninos, não há desculpas. E há aqui um grande segredo, não é? Aqui é que está realmente o segredo. Faz o Curso na Maior, como é que isto é possível? Querem que já comeceis a dizer como é que vocês conseguem propor isto? Bem, eu acho que nós, quando escrevemos o livro, estávamos a escrever o livro e estávamos a imaginar as nossas experiências. E por mais que nós quiséssemos, não podemos voltar no tempo, não podemos ser outra vez 18 anos. Portanto, esta foi a melhor forma de nós descrevermos isso. Poder, podiam, mas ia ser só estranho. Ia ser diferente. Não só se ia usar calças largas. Sim, nunca é tarde para estudar, não é? Sim, claro. Mas agora quer dizer, ter aquela idade, ter os 18 e os 23 anos, isso já não se vai repetir, não é? Portanto, e nós queríamos valorizar a experiência. Tirar um curso é fundamental, mas se pudermos aproveitar ao máximo esse período de tempo e conhecer o máximo o número de pessoas possíveis, fazer o máximo de experiências diferentes, tanto melhor. E, portanto, isso é fazer o curso na maior. E para além disso, também estudar, não é? Também conhecer pessoas é giro, é importante, mas estudar também é importante. Eu acho que é. Eu acho que é importante ter o... O lance. Basicamente, na faculdade, tu tens duas agendas, que é... Tens a agenda para a académica e tens a agenda pessoal ou social. E eu acho que as duas agendas, tanto as festas como o estudo, se complementam. E fazem sentido que tu vivas as duas coisas. Porque não vai haver outra época na tua vida em que tu tenhas tanto tempo, tanta pica... Tanta coisa a acontecer. Tanta coisa para acontecer como dos 18 aos 22 anos. Ah, isso não significa que o meu acabou? Não, quer dizer, ficas com mais dinheiro, mas com menos tempo. Tu, quando acabas o curso, começas-te a trabalhar, começas a ter responsabilidades, ou seja... Deixas ter o... Isso é o contrário, não é? Devíamos dar um empréstimo, tipo, aos 18 anos, montes de dinheiro. E depois ia misturando o dinheiro e depois... Tinha uma ideia, uma ideia. Ah, bora fazer isso. Porque é quando nós precisamos de mais dinheiro. É quando somos jovens e malucos. Sim. E como é que tu explicas esta conciliação destes dois mundos, do estudo e da vida social? Eu acho que se nós pensarmos o que é que é a escola, desde o momento em que nós entramos com 6 anos, até ao dia em que saímos com 22, a escola não é mais do que um sítio onde os professores nos fazem perguntas e nós damos respostas. A coreografia típica de uma aula é o professor dá a matéria, o professor faz perguntas e os alunos dão as respostas. E o melhor aluno é aquele aluno que dá respostas mais parecidas com aquilo que o professor quer. Ou que imaginou. E isso faz sentido, porque é assim que tu aprendes e esse é o sistema de avaliação que existe. E eu não vou criticar e não vou contestar, porque é aquilo que existe. Não podemos criticar e contestar. Eu acho que isso dava pano para mangas, mas, ou seja, tu sais da escola a saber responder a perguntas. Mas quando tu vais para a vida prática, as perguntas que te fazem não têm uma resposta certa. Não têm só uma resposta. E mais importante do que dar a resposta é saberes fazer as perguntas certas. E isso tu não aprendes ou aprendes pouco na escola, aprendes na vida. Ou seja, aprendes a viver, aprendes quando estás com os teus amigos, quando estás com a tua família, quando estás-te a curtir, quando estás a fazer desporto, é aí que tu realmente aprendes quem tu és e aprendes a perguntar coisas sobre ti, sobre os outros e sobre o mundo. Calaste-me bem agora. Tens página de fãs? Ainda não. Vou brincar. Olha, mas devias fazer. Agora, eu acho que troco as vossas personagens, entre aspas, falo aqui dos vossos casos, precisamente. Ele é o Ricardo, eu sou o Zé. Sim, tu és o Ricardo, ele é o Zé. Mas tu é que és o trabalhador-estudante, tu eras o trabalhador-estudante e tu eras o rapaz das festas, foi assim que eu decorei as vossas personagens. Sim, basicamente é isso. Portanto, explica-me lá, baseio lá. Bem, olha, eu desde o meu primeiro ano, comecei por trabalhar para ajudar os meus pais e depois no segundo ano trabalhei na Dekasa, trabalhei no Ikea, todas aquelas grandes superfícies que estavam muito recetidas para receber licenciados. E continuas sempre a estudar. E continuei sempre a estudar. O meu objetivo era querer despechar-me daquilo mais rapidamente possível. Portanto, eu queria ficar só a estudar. Mas tive que trabalhar, pronto, era obrigatório trabalhar. E durante esse percurso, e o balanço depois que eu fiz no final foi, ainda bem que eu trabalhei, porque desenvolvia muitas outras competências. Eu lembro-me quando, quando acabei o curso e comecei a procurar trabalho, eu não me cansava de dizer às pessoas na entrevista, não, eu tenho esta média, não é? Porque era aquilo que vinha lá na folha final do curso. Mas atenção, durante estes quatro anos eu estive a trabalhar. Tinha responsabilidades, tinha que acordar cedo para estar lá no trabalho, ficava a trabalhar até tarde. Tinha funções, as pessoas acreditavam em mim. Ou seja, eu desenvolvi um conjunto de competências que só a experiência do trabalho pode dar. Portanto, o facto de eu ter sido trabalhador estudante obrigou-me a duas coisas. Portanto, ganhei essas competências e, por outro lado, na escola e na faculdade, tinha que ser muito mais eficiente. Mas conseguiste tirar também muitos ali. Consegui? Não, não, tirei imenso. Mas o Estatuto de Trabalhador Estudante também tem algumas vantagens e outras desvantagens. Mas tu sentias-te melhor perante os teus colegas ou sentias-te que era praticamente igual? Não, eu sentia melhor. Porque realmente nós tínhamos uma época extra por semestre. E portanto, isso aí fazia toda a diferença. Mas conseguiam marcar certas coisas e desmarcar frequências? Não, isso não dava, isso não. Eu na minha faculdade, Luísa, aquilo era, havia as datas, primeira época, segunda época, primeira chamada, segunda chamada e depois havia uma época de recurso. E na época de recurso podiam ir os alunos, trabalhadores estudantes e aqueles que faziam parte dos movimentos associativos, era mais ou menos isto. E eu tinha acesso a essa época e fiz muitas cadeiras nessa época e o meu plano de estudos, eu sempre fiz um plano de estudos, sempre tive um esboço de um plano de estudos, não está tão elaborado como nós escrevemos no livro, mas tinha um esboço e nesse esboço eu contemplava as três épocas e nunca era muito ganancioso para pôr tudo na primeira. Portanto, dividia o mal para as aldeias. Dividia o mal para as aldeias. Sim, e esse foi o segredo e consegui fazer o curso. Ser organizado é um dos secretos? É ser, eu acho que acima de tudo é ter uma estratégia e seguir essa estratégia. É definir uma estratégia e vamos até ao fundo. Não, não, o teu caso? O meu caso é diferente, eu nunca trabalhei, portanto, eu levei a faculdade a 100%, o que não quer dizer que tenha levado as aulas a 100%, porque como eu digo no livro, foram mais as aulas que não fui do que aquelas que fui. E aquilo que eu fazia... E és economista? Sim, e professor universitário. E mais coisas, mil coisas que eu li que eu já não me lembro bem, mas tens uma frase inteira de coisas interessantes que tu fizeste, para aqui, pedidas. Que tu também estiveste na associação dos estudantes, ou não sei o quê. Ah, sim, sim, sim. Ou seja... Muitas coisas que prometeste durante esse tempo. Ou seja, exato, eu sempre levei-te para a faculdade a 100%, mas isso não queria dizer que eu levasse as aulas a 100%. Aquilo que eu sempre fiz foi condensar o estudo no mínimo tempo possível. E como o Bruno não estava a dizer, eu sempre quis ser muito deficiente, ou seja, cada minuto que eu estivesse a estudar tinha que contar, ou seja, tinha que valer a pena. Aquilo que eu fiz foi, o ano tem 12 meses, e eu estudava 2 meses por ano, ou seja, tipo, 1 mês por cada semestre. E o resto, vivia, fazia aquilo que eu queria. Fui a muitas poucas aulas, fui às festas todas, como disse, fiz parte da associação de estudantes, da comissão de finalistas, fiz desporto. E, portanto, sempre foi essa a minha agenda. Ou seja, nunca foi ser um tipo muito enfocado nas aulas. Não me lembro de estudar durante o semestre. Não me lembro, sinceramente, eu não me lembro. Eu lembro-me que os exames começavam em janeiro... Tu não achas que pode ter que ver com a tua capacidade de encaixe? Ou achas que isso é acessível a qualquer pessoa que realmente queira isso? Eu acho que é, porque, repara, eu, o Bruno, e milhares de outras pessoas que fizeram o curso assim, nós não somos... Sobredutados. Sobredutados. Não somos... É o que é, quer dizer... Eu acho que aqui há uma coisa importante que é, nós realmente achávamos as coisas para a última da hora. Mas não era assim tão à última da hora. Era o limite. Nós sabíamos os riscos que corríamos e calculávamos o tempo e minimizávamos o estrago. E durante o ano... Minimizávamos o estrago. Tinha que confiar nos meus colegas. Mas tentava ter as coisas sob controle. Quer dizer, aquilo não era... Na altura de estudar, naquele mês e meio ou aquele mês antes dos exames, nós sabíamos o que é que tínhamos que estudar. Nós já tínhamos as coisas todas por onde íamos de estudar. O Nuno diz que não ia a poucas aulas, mas foi algumas aulas. E às aulas que ia, tinha os cadernos espetaculares. E portanto, estas coisas... Ai, era esse o truque! Olha, pessoal... Aliás, não, eu tinha cadernos que eram best-off dos outros cadernos todos. Portanto, aquilo que eu fazia era tipo uma compilação. Uma mix-tape, os melhores momentos. Exato, era tipo uma compilação. Tinham uns cadernos que eram uns bocados meus, que eram as aulas que eu ia. Mas depois tinha o best-off dos outros todos. Lançavas o charme às miúdas mais... Pelos cadernos. Mais arranjadinhas dos cadernos, não era? Não, elas é que me pediam para eu fazer a compilação com os cadernos dela. Que ainda era diferente, que é o nível a seguir. Que é tipo, deixar de lançar charme e passar... E isto não era por causa de... Por favor, faz cábulas no meu caderno. E isto não é porque o Nuno tem uma letra bonita, é que não tem? Isto era essencialmente porque o Nuno desenvolveu uma capacidade que era... Como estudávamos pouco, aquilo que estudávamos tínhamos que contar. Tinha realmente que valer a pena. Então nós tínhamos um... E éramos muito bons, e depois também fomos trabalhando isso ao longo dos anos, éramos muito bons a selecionar aquilo que interessava. E quando estudávamos, estudávamos aquilo que realmente era interessante. E deixávamos a palha para os outros. Olha, obrigado por terem vindo cá. Eu vou vos gamar este livro. Apesar de já não ser... Não, acho que ainda conta até para a nossa vida, para algumas coisas. Agora, vou-vos dizer também que tem aqui uma parte em que liga muito o estudo, a realidade, com a situação na internet. E dá um jeito do caraças. Portanto, ahá, fechei o livro. Vocês comprem este livro, ou pelo menos espretem, vão ficar completamente deliciados. Obrigada por terem trazido os livros cá. E vocês deixaram cá uns quantos, para nós oferecermos aos pequenitos. Os pequenitos, com 18 anos. Não sei. Não sei se têm 18 anos, alguns têm menos. Pronto, passem no nosso Facebook no fim do programa. Já sabem que podem ganhar livros. Obrigada a vocês dois por terem lançado este livro do Caraças. E pronto, vou passar ao João, que é um gajo médio.